E agora, gente, a gente vai falar sobre o dia de hoje. Hoje é dia da liberdade de pensamento. Ninguém melhor que ele para falar com a gente sobre esse assunto. Estou tendo prazer, a felicidade de receber aqui mais uma vez o professor, escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Cortella, que honra te receber. Muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que bom, que bom, inclusive, que nós podemos falar sobre liberdade de pensamento e expressão, coisa que é decisiva, né? Para que a gente seja capaz de ter a nossa dignidade, a nossa presença ativa, nosso modo de estar no mundo que não seja robótico, não seja algo sem consciência. Que bom, Márcio, que se lembra hoje também isso. Irins, que eu queria começar, claro, falando sobre essa data que foi criada há anos, exatamente com essa intenção de nos permitir poder pensar, nos permitir poder falar, né? Ter liberdade na nossa sociedade. Como é que você avalia hoje o nosso momento, com tudo isso que a gente está vivendo? Olha, a data, ela não é casual, né? Todas as pessoas que estudaram um pouquinho de história se lembram que 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, o início da Revolução Francesa, mais adiante a Declaração dos Direitos do Homem, com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias não perderam atualidade. Nós estamos vivendo hoje num momento em que é preciso ir balizando pouco a pouco o que é que significa a nossa liberdade. Afinal, o uso da liberdade é necessário, o abuso, ele é reprovável. Por exemplo, qualquer pessoa é livre a partir de 18 anos de idade para, por exemplo, beber alguma coisa alcoólica. É uma escolha tua. A lei não determina. O que ela proíbe é que você, após ter bebido, vá dirigir carro ou fazer coisas que sejam perigosas. No entanto, a liberdade não é sem responsabilidade. A liberdade não é sem consequência. Mas é importante demais que nós sejamos capazes de, num tempo como o nosso, em que a democracia tem suas marchas e contramarchas, suas tensões, que a gente seja capaz, sim, de fazer com que quem não pensa como eu possa dizê-lo, quem pensa como eu também possa. E a gente vá vivendo um ambiente em que se entenda que uma democracia não é ausência de ordem, ela é ausência de opressão. Democracia não é ausência de ordem, ela é ausência de opressão. E uma das formas opressivas, em qualquer lugar, é exatamente o impedimento da liberdade de pensamento. E nunca a liberdade de pensamento teve tanta importância no sentido coletivo como agora, né? Porque a gente precisa ter a liberdade de pensamento, mas a gente não pode esquecer o outro, né? Empatia parece que é a palavra de ordem, porque nesse momento onde tem esse contágio tão violento e tão rápido, eu não posso ter a liberdade de tirar a minha máscara, porque eu tenho que pensar no próximo. Então a gente tem que pensar na coletividade nesse momento, né? Claro, é uma liberdade com responsabilidade, uma liberdade que não deixe de se marcar pela ideia de convivência, da presença em meio a uma comunidade. Você sabe, Marta, que a liberdade é a expressão da minha autonomia de vida, mas a autonomia não é soberania. Uma pessoa autônoma é aquilo que faz o que ela quiser junto às responsabilidades com as outras pessoas. Uma pessoa soberana é aquela que faz o que ela quiser independentemente dos outros existirem. Por isso, liberdade está ligada à soberania, não, ela está ligada à autonomia, como você mesma lembrava. Posso eu não usar a minha máscara? Posso, mas não devo. Posso, no sentido de que eu tenho liberdade até para fazê-la, mas eu não devo fazê-la. Não só não devo por imperativos morais de impedir que haja a disseminação mais aprofundada do vírus, como também há uma legislação sanitária que cria bloqueio para isso. Por isso, a liberdade não é a ausência de fronteiras. A liberdade é o exercício do nosso desejo e vontade dentro das fronteiras que, coletivamente, a gente constrói. Ô, Cortella, como é que você acha que nós vamos sair como sociedade de tudo isso? Aos poucos, a gente já está começando a voltar ao normal. Aliás, aqui todo dia no nosso SC Noir, a gente faz uma brincadeira, uma provocação com o nosso telespectador, a gente faz perguntas para os nossos telespectadores, e a nossa pergunta hoje está sendo essa. O que as pessoas estão com vontade de voltar a fazer? O que elas querem fazer? Como é que você acha que, como sociedade, a gente vai sair de tudo isso? Olha, nós sairemos, claro, não idênticos, mas também não sairemos inéditos. Nós não seremos exatamente como éramos, mas não seremos completamente novos. Afinal de contas, há várias coisas que quando você pergunta aos espectadores e às espectadoras o que é que você deseja, assim que houver uma regularização maior da convivência, uma parte das pessoas quer fazer coisas que já fazia. Eu agora, enquanto converso contigo, vejo na sala, aqui onde estou em casa, uma mesa redonda, onde a última vez que nelas todas e todos que podíamos estávamos, éramos 14 pessoas no dia 7 de março de 2020, um sábado. Eu, ao olhar a mesa vazia, o que eu quero é fazer com que aquilo venha de novo. Por isso, insisto, não sairemos inéditas se o condenado seja novo para sempre, mas também não sairemos idênticas e idênticos. Não tem como passar ileso por toda essa turbulência que nós estamos vivendo. Há coisas que a gente quer trazer de novo e outras a gente vai deixar para trás. A tecnologia trouxe outros modos de presença e convivência que agora, sendo de modo emergencial, acabaram se incorporando de alguma maneira à nossa vida. Você falou da tecnologia, eu ia mesmo te perguntar sobre ela. Aliás, eu adorei um post que você fez no seu Instagram, acho que foi ontem, falando da senhora e sua mãe. Gente, a mãe dele é uma figura. A senhorinha tem 90 anos, descoladíssima, descolada, inteligente. E aí você faz a brincadeira com ela sobre a questão da tecnologia. Queria que você trouxesse e dividisse com o nosso telespectador também essa história que você publicou. Pois é, veja que coisa. 92 anos tem Dona Emília e ela uma das coisas que gosta é acompanhar. Ela não quer submissão à tecnologia, ela não quer estar na moda, ela quer usar aquilo que deseja usar. Uma das coisas que é muito espantosa para ela é, por exemplo, aquilo que é o GPS, o sistema de posicionamento que nos leva para os vários lugares, nos orientando. E cada pessoa, hoje, ela tem a possibilidade de receber esse tipo de sugestão e orientação. E ela se espanta muito com o uso, digamos, de um GPS. Mas eu também digo, e isso é parte da história, mas você e eu também. A gente, às vezes, ri quando alguém com mais idade não entende direito a tecnologia, mas nós também não entendemos tanto. A gente sabe como funciona. A gente olha assim porque usa, mas a nossa prática, ela ainda precisa ser mais capturada, mais adensada. Mas o mais importante em relação a ela é que todos os dias que com ela falo, nos momentos que a visito, de modo cuidado, salvaguardado, é que eu costumo perguntar, Márcia, sempre, e aí, mãe, quais são os seus planos para o futuro? E ela diz, não, eu vou ver isso agora, eu vou fazer tal coisa. Eu sempre fico feliz. Sabe quando eu vou tomar um susto imenso? Quando eu falar, quais são os seus planos para o futuro? Ela fala, ah, estou aqui, Deus que sabe. Já está bom nessa hora. É sinal de perda de vitalidade. Por isso, há uma pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo é, quais são os nossos planos para o futuro? Coisa boa. E qual é o teu último livro? Quem sabe faz a hora? Então, tem tudo a ver com o que você está dizendo aí, quais são os planos para o futuro. Traz um pouquinho de detalhes desse último livro. Pois é, há uma frase antiga dos romanos que diziam que não se pode perder a ocasião, a oportunidade. Quem sabe faz a hora? Olha só, esse é o livro da editora Planeta que saiu. Vocês se lembram que nos anos 1960, no meados dos anos 1960, o paraibano Geraldo Vandré não só pegou essa ideia, como ele completou. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas eu, a partir das ideias, da noção de oportunidade, de ocasião, nesses tempos incertos que estamos vivendo, é preciso que a gente olhe novas maneiras de fazer as coisas. Esse livro foi produzido durante a pandemia, e, portanto, ele está ligado à noção de liderança, de emprego, de atualização, de formação. E, portanto, ele lida com algo que eu acho especial, que são competências certas para tempos incertos. Mas é exatamente isso. Uma das coisas disso é exatamente a liberdade de opinião, quando ela é capaz, entre outras coisas, de prestar atenção, ouvir as outras liberdades. E o livro é Quem Sabe Faz a Hora. Eu acho isso importante. Sei que você também acha. Com certeza. Quem Sabe Faz a Hora não espera acontecer. Isso me guia. Ô, Cortella, você falou da mesa cheia, com 14 pessoas, no último dia 7 de março. Já fiquei imaginando a cena. Tenho a honra de conhecer o apartamento do Cortella, em Higienópolis, um apartamento lindo em São Paulo. E aí eu fiquei pensando na sua família, a sua filha que mora aqui, né? Ela está em Florianópolis? Está aqui ainda? Não, ela, sim, eles moram em Florianópolis. Eu tenho dois netos também, em Florianópolis. Mas agora, já há algum tempo, eles estão na Alemanha. Porque o meu gênio é alemão, está no Brasil, né? Desde 2008, escolheu viver em Santa Catarina. E eles estão na Alemanha, né? E lá ficarão por um tempo. Lá foram vacinados, meus netos estão lá cuidados, estão convivendo com a família, mas com o desejo, né? De logo voltar. Aliás, agora é verão. Lá na Alemanha. E, portanto, o aproveitamento também pode ser feito. E uma das coisas boas de família, quando você fala do 7 de março, olha só, é 7 de março de 2020, né? Faz tempo. O que eu tenho disso? Saudade. Eu sei que a gente tem que suspender, deixar de lado por um tempo, mas, né? A gente, sem dúvida, é capaz de ir buscar de novo, de ir atrás. E aí, claro, né? Como dizem os alemães, viver um dia aquilo que é o Wunderbar, né? Que é o maravilhoso em que a gente se junta outra vez. É difícil, mas não é impossível. E a ilha de Santa Catarina e toda a região em que nós temos aí o nosso estado, eu que sou paranaense, ela marca uma beleza que é muito forte. E a ideia de família, de junção, de agregar outra vez, de fazer com que a gente não perca em nós aquilo que é a nossa humanidade mais presente. Então, vale demais. Ô, Cortella, como é que está a vida em São Paulo? São Paulo fechou tudo, os restaurantes estavam fechando 8, 9 horas da noite. Como é que está a situação? Como é que está o dia a dia? Você já se vacinou? Então, São Paulo está, claro. É uma cidade onde a pandemia foi mais exuberante, o número de óbitos mais expressivo. A economia, que é muito voltada para a área de serviços, ela sofreu um travamento muito forte. E agora ela está retornando. Houve, por parte do governo do estado, a liberação para que parte das atividades ela vá até 23 horas, né? Depois ela cessa, ela estava com 21. Agora vai até 23, mas é preciso cautela em relação a esses movimentos. Sim, ontem fez uma semana que eu tomei a segunda dose da vacina. O que significa que eu agora me encontro num período de pelo menos 14 dias para que haja um processamento mais direto da imunização. Mas isso não tira de mim cautela alguma. Eu estou agora sem máscara, porque eu estou num espaço domiciliar. E quando sai, ou Cláudia sai, a gente sai com máscara dupla, sai com cautela, sai com tudo aquilo que faz com que a gente entenda que nós vamos conviver com isso. Ainda mais numa cidade do porte, da capital paulista, vamos conviver com isso por um tempo. E quanto mais nós nos cuidarmos, mais haverá uma diminuição do tempo em que nós vamos ter de fazer o que nós estamos fazendo. Quanto menos nós nos cuidarmos, por mais tempo nós teremos de nos cuidar. Isso vale para qualquer lugar. E numa cidade do porte da capital paulista, ainda mais afinal, são só na capital 11 milhões de pessoas. E pegar a grande São Paulo, dá pelo menos 30 milhões de pessoas. No mesmo território, já imaginou, Márcia? É algo apertado. Ô, Cortella, vocês se consideram um cara otimista? Eu sou, sim, um otimista crítico. Não sou um otimista ingênuo. Aquele que acha, não, a gente vai, é só a gente sentar, as coisas vão acontecer. A gente aguarda e tudo virar à tona, de maneira alguma. O otimista crítico, a otimista crítica é a pessoa que sabe que os problemas existem, mas não se submete a ele. Sabe que os problemas estão à nossa volta, mas não abre mão de ir buscar a alternativa. Eu prefiro, e continuo dizendo isso, acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Continuo otimista, acho que o trabalho de colaboração, de cooperação, ele é decisivo, e a ciência vem mostrando isso, e a nossa energia, ela tem de ser direcionada para aquilo que dará certo. Insisto, não é a gente fingir que as coisas não estão acontecendo, mas não ser derrotado, de modo mais intenso, por tudo aquilo que está à nossa volta. Daí que o meu otimismo, ele é antigo, você já me ouviu dizer, inclusive, em outras relações, eu afirmo sempre que todo pessimista é um vagabundo. Todo pessimista é um vagabundo, porque, afinal de contas, a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que não há nada que possa ser feito. E por isso, uma forma de exercer a vagabundagem é o pessimismo militante. Eu sou um otimista crítico, não acho que tudo vai brilhar se a gente ficar só aguardando para que aconteça, e não acho que tudo é um horror, de modo contínuo. Para a gente fechar, nesse dia da liberdade de pensamento, uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui nesse SC Noir. Você sabe que a liberdade de pensamento, ela é, acima de tudo, da possibilidade da gente se dizer. Isto é, nós nos manifestarmos, nós nos colocarmos da vida de uma forma que não seja, como eu lembrava, robótica, automática. E eu gosto muito, muito, da possibilidade de nós sermos capazes de trazer à tona nossas concepções, nossas ideias, sem ofender outras pessoas, sem fazer com que ela seja calada, sem fazer com que a liberdade signifique o esmagamento da divergência, que é uma coisa a ser acolhida, ser trazida no nosso dia a dia, e a gente procura o consenso possível dentro da nossa circunstância. Por isso, liberdade, sim, com aquilo que é a marca humana. Afinal, a gente sabe o quanto isso importa para que a gente tenha uma vida que não seja apenas sobrevivência, mas seja também vivência.